Oi, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo, eu mostro nessas imagens aqui, gente. Isso aqui é os quadros. Olha só. Aqueles quadros, gente, que eu comprei, que formam a coroa. Gente, o seguinte, porque que eu tô mostrando pra vocês aqui? Porque eu fui ali na casa de material de construção, gente, e comprei os pregozinhos pra colocar. Porque vocês... Eu já falei em um vídeo aí que eu tinha perdido a peçazinha, gente, aqui, ó. Eu vou pegar bem aqui pra vocês verem. Não repara muita bagunça não, gente. Vou pegar esse bem aqui pra vocês verem. Ó, a peçazinha desse quadro, gente, ela era embutidazinha aqui atrás, ó. Ela era embutidazinha aqui, né? E você só chegava na parede e colocava algum pregozinho, você enganchava e não ficava mostrando essa que agora vocês estão vendo. Então, o que que eu decidi fazer? Porque perdi, não sei onde que eu coloquei as peças, né? Então, eu resolvi, meus amores, colocar, fazer o seguinte, gente, ó. Hoje tá aqui minhas coisinhas de pontar. Eu resolvi, gente, tirar desses aqui, ó. Desses porta-retrato velho que eu não tô usando, né? Eles são bonitos, esses porta-retrato. Mas, eu não sou muito de andar mandando imprimir foto, então, aí eu tô tirando e vou tá colocando aqui, ó. E aí, eu comprei os pregozinhos, né? Acabei de chegar lá de cima, lá do material de construção e comprei os pregozinhos, gente, ó. Prestem atenção no tamanho que ele é, olha só. Deixa eu botar o quadro aqui em pé, pra vocês terem uma noção do tamanho que eu comprei errado, gente, ó. Se eu for colocar esse prego com aquele pregador, ó, ele vai passar muito e vai fazer a abertura aqui na frente do quadro. Ou seja, se eu deixar só no limite, vai ficar aqui atrás. Quando for enganchar na parede, vai ficar o quadro meio que emburchado, né? Assim, estufado pra fora. Então, não é isso que eu quero, né? Então, meus amores, eu vou... Tô tirando essa mesmo dos porta-retrato que eu não tô usando. Olha só a diferença dessa aqui, ó. Desse aqui, ele é bem pequenininho, vocês estão vendo, ó. Bem miudinho mesmo. Dá diferença desse outro aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou tá batendo aqui, colando. Eu já botei em um, né? Como já, vocês já viram, ó. Coloquei, gente. Até aqui não vai ficar muito feio, não, gente. Colocar o preguinho bem bonitinho na parede, você chega lá e coloca. Certo que seria mais bonito eu colocando como era pra ser, né? Mas vai ficar assim mesmo, viu? Gente, esses quadros são tão bonitos. Que além do desenho, ainda tem até a sombra. Qual é a impressão minha, gente? Que esses quadros tem a sombra. Tem a sombra em todos. Eu não tinha percebido, gente. Então, gente, vamos lá. Vou pregar aqui aí. Volto mostrar pra vocês, tá bom? Como foi que ficou. Olha, é com uma espécie de medição, né? Vamos fazer um monte de pra cá, né? E aqui, né? Então, eu vou ter que colocar ele bem aqui no meio. Ficar o meio certinho. Deu o meio bem certinho. Agora eu vou bater. Gente, eu não tenho um... Não, não, meu povo. Eu não tenho martelo, gente. Como é que eu vou bater isso? Vou bater com essa coisa aqui da panela. Ô, da colher. Se vai dar certo aqui. Gente, não tá dando certo, não. Pera aí. Vou começar colocando em um, né? Agora vai começar o barulho, gente. Aí eu vou... Aí eu tiro aqui esse outro, né? É a Patrícia e a gente tem que inventar tudo. Preocupa não, gente. Que não é o da edição. Eu vou botar uma música. Então, eu vou botar uma música. Ó, se esse ficou torto, parece. Esse ficou torto. Tá uma giradazinha nele aqui. Ficou um pego mais assim e o outro mais embaixo. Eu acho que não vai interferir, não, vai? O outro lá eu acertei melhor. Gente, eu errei, gente. Coloquei meio torto, olha. Mas, gente, vai ficar assim mesmo, tá bom? Olha só como ficou dez anos. Agora vamos lá pegar outro, né? Tirar aqui. Usar a faquinha. E aí E aí Aqui está o ponto. Meninas, às vezes, dá um trabalhezinho, né? Que essas cor que é bom é com a furadeira, assim, que a gente já coloca só. E o martelo, essa minha mulher aqui de mexer comida, improvisada. Peraí, agora vai. Ainda bem que a madeira aqui do quadro é molinha. Então, deixa eu virar aqui pra ficar melhor que eu matei. Ai, não acredito que eu não achei meu quadro. Achei. Eita, meu vestido de bailarinha. Bom, gente, agora aí, vocês viram aí eu batendo. Gente, o negócio aqui é a colher de mexer a comida, gente. Não ter o martelo. Aí, gente, eu dei uma vacilada aqui num deles. Sabe que eu não... Ó, meu coração parece que é torto. Aí, gente, olha só. Coloquei no... Os dois que faltavam, tá bom? E aí, gente, na hora que eu... Eu... Não sei o que foi que aconteceu, que deu uma manchadazinha aqui no quadro. São tão bonitos esses quadros, gente. Pronto, gente. Então, tá aí, ó. Coloquei em todos os três, ó. Tá todos os três colocadinhos. Tá bom? Eu acho que o mais legal que eu botei foi esse. Os outros três ficaram meio tortinhos, mas... Valeu a pena, tá? Agora... Vocês, em breve, vocês vão ver... Eles na parede, tá? Beijo no coração de todos, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like. Depois eu vou fazer mais vídeo. É... Eu tô querendo fazer um vídeo reformando uma cômoda. Aquela cômoda que eu tô lá no quarto. Vou ver direitinho. Vou pesquisar no YouTube. Como se faz pra... Porque ela tá boa, gente. Ela fez só soltar as gavetas, né? Acho que esses pregos aí vai servir pra mim tá reformando a cômoda. Então, meus amores. Esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Pra... É... Conseguir colocar... Mesmo que eu tenha perdido as outras peças, meus amores. Conseguir, ó... É... Colocar as peças aí no quadro. Em breve ele estará na parede, tá bom, meus amores? Beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Meus quadros ficaram... Tchau, gente. Beijo, meus amores. Tchau.